Amor, vamos namorar Anda logo, estou cansado de esperar Joga esta toalha no chão Esquece tudo e vem me amar E pula aqui neste colchão Adoro quando você Sai só de toalha do banheiro Me dá vontade de te beijar Impossível te esquecer Quero mergulhar no seu corpo inteiro Amor, vamos namorar Anda logo, estou cansado de esperar Joga esta toalha no chão Esquece tudo e vem me amar E pula aqui neste colchão Acariciando os seus cabelos Que loucura esta paixão Não quero acordar deste sonho Feliz está o meu coração Acariciando os seus cabelos Que loucura esta paixão Não quero acordar deste sonho Feliz está o meu coração